Fala galera do foco investe canal do investidor tudo bem com vocês no vídeo de hoje vamos estar comentando sobre outro fundo de logística tá recentemente a gente falando bem de fundos imobiliários de logística porque momento meus amigos de alta na selic vários fundos imobiliários estão se desvalorizando tá o vídeo de hoje é sobre o Bresco logística BRCO baita fundo interessante vem aí caindo a sua cotação eu vou mostrar para vocês será que é o momento de oportunidades tá eu vou estar gravando este vídeo não sei quando você está vendo ele data referente ao dia 17 de outubro nada impede que se você estiver vendo ele futuramente observe o que os principais pontos sobre onde o fundo investe e como ele está se comportando neste momento tá antes de eu continuar eu queria pedir para você que é novo no nosso canal inscreva-se aqui no cantinho que é de graça e não paga nada e clica no joinha para poder dar aquela moral aqui no nosso conteúdo tá clica aí para poder deixar o seu gostei o meu nome é Lucas olho na tela meus amigos dúvida ou sugestão nos comentários e bora para o vídeo temos aqui ó um fundo a 108 reais e 47 centavos nosso BRCO desvalorizando um e quatro só nesse pregão do dia 17 só que nos últimos cinco dias a situação é diferente vem aqui subindo quase dois reais por cota meus amigos não para por aí visto que nos últimos 12 meses ele reverte novamente e agora uma nova queda que é da essa de 2 e 75 e eu já te adianto que não ele não pagou tá mais do que esse valor meus amigos em dividendos nesse período dos últimos 30 dias veja bem que nos os últimos seis meses estou falando tá de um fundo imobiliário caiu mais de 12 reais a sua cotação ela vinha a incríveis 120 reais no mês de agosto que é um valor aqui para fundo imobiliário um pouco caro tá bem robusto aqui observem que eu tô falando também que nos últimos 12 meses este fundo imobiliário vem vendo a sua cotação a 125 em alguns momentos ó 125 ela caiu também chegou a 110 outros momentos aqui anteriores 119 muito muito pouco e não pagou também isso em dividendos não quanto que ele pagou pagou 10 reais e 67 centavos nos últimos 12 meses em dividendos o que corresponde sobre a cotação atual a dívida em dividendos quase 10 por cento veja bem tá veja bem a menor cotação foi 16 a máxima 122 e 70 beleza então oscilou aqui cerca de 12 reais tá as mínimas para as máximas 15 reais aqui mais ou menos é um fundo que neste mês de outubro pagou aí no dia 14 87 centavos em dividendos sobre a cotação atual até que é um dividendo legal mas para quem comprou lá atrás a 120 tem coisa melhor tá quem tá comprando agora é sim um momento legal então agora é o momento de olhar com carinho eu não posso fazer recomendação de compra de venda ou de investimento mas esse é um dividendo interessante veja que com 10 cotinhas você já recebe 870 com 100 cotinhas 87 reais não dá para fazer o efeito bola de neve a grande maioria dos fundos de tijolo fundos de logística quando você pega no poder observar a pelo menos ali 125 cotinhas para coisa ficar legal e te dar uma nova cota é um valor um pouco superior da base sem quando é né base 10 aí a coisa melhora um pouco que o valor fica mais acessível veja temos aqui novidades mais um fato relevante locação do banzinho lanlimp tá imóvel da Bresco logística de contagem polo logístico em Minas Gerais muito importante muito próximo tá de Belo Horizonte o contrato de locação de imóvel não residencial para uma área de 3.249 mil metros quadrados referente ao módulo 2 do estado esse galpão equivalente a 4,7 por cento da área bruta locável veja o contrato prevê vigência de cinco anos contato da conclusão das obras de adequação então vai aqui mexer no imóvel para se adequar bem como concessão de desconto a Bansin Lanlimp equivalente a dois reais por metro quadrado aplicável ao primeiro e ao primeiro do primeiro no caso né ao 12º mês de locação e de um real aplicável do 13º ao 14º mês de locação não tá dando desconto para conseguir alugar o momento de fato não é legal é melhor reduzir a vacância do que querer sangrar meus amigos ali o inquilino a todo vapor é melhor ter alguém você receber ali o valor justo com uma pequena margem do que arrancar a couro margem elevada perder o investidor a partir do 25º mês de locação o valor do aluguel representará aproximadamente o que um centavo por conta ao mês a partir do 25º mês descontadas eventuais despesas do fundo taxas praticadas estão no momento tá ficando no zero a zero pelo menos não tá tendo um déficit porque imóvel vazio não gera não gera receita mas gera despesa beleza com a locação fundo e quando passa a ter uma vacância física de 0,8 de toda sua área logística muito positivo tá os valores acima não representam nem devem ser aqui ó em qualquer hipótese promessa ou garantia de rentabilidade futura a gente vai manter aqui vocês informados caso haja alguma novidade ou mudança esse é o último relatório gerencial bem resumido mesmo seis páginas somente e ele traz aqui ó já falando mês de setembro total de receitas foi superior melhorou um pouco aqui lucro caixa de 16,5 por cento né rendimento anunciado foi igual mesmo valor tá é porcentagem do lucro caixa distribuído 83 por cento sobrou uma gordurinha legal que ele pode tá utilizando aí em casa de alguma surpresinha nos próximos meses veja bem que ele trouxe também aqui ó número de cotas de 15 milhões quase 2b de patrimônio né gestão da Bresco um por cento ele cobra que taxa de gestão e vinte por cento taxa de performance não cobra taxa de administração pelo menos não informa aqui tá na página número um onde temos os principais pontos na na página dois que a gente tem aqui ó ele vem comentando uma alta concentração em São Paulo o que não é dois cabeça propriedades muito próxima aqui ó para o escoamento tá próximo de grandes centros logísticos famosa Leste Maio e o que vem aí ganhando alta procura inquilinos quem a gente tem grupão de açúcar Magalú Natura Mercado Livre é igual que só nego grande me isso a gente forte meus meus amigos aqui fazendo parte tá temos inquilinos importantes vacância pequenininha ponto positivo 37 por cento dos contratos atípicos né aqueles amigos comprar um pouco mais extenso contratos reajustados pela inflação 100 por cento beleza contrato típico hoje 63 por cento 37 por cento é o atípico que a gente já falou aquele com prazo mais extenso seção de direito de direitos que creditórios ele vem apontando aqui tá taxa IPCA mais 6,5 vem crescendo o número de investidores ou seja é um fundo que tá chamando atenção e o portfólio do ativo daqui ó página quatro em diante ó contamos com imóveis em São Paulo ó um dois três quatro cinco imóveis só na primeira página que a números que é número quatro na página cinco a gente conta com mais ó um dois três quatro cinco imóveis seis sete totalizando que 12 imóveis no total divididos meus amigos ó em São Paulo tem Alagoas tem Bahia tem Paraná tem Rio Grande do Sul tem Rio de Rio de Janeiro e tem Minas Gerais a grande maioria tá na onde São Paulo Ok que é onde o capital tá onde eu tenho ali o giro de dinheiro tá onde a logística de fato tá concentrada 9,8 por cento é o dívida em de sobre a cotação atual 9 por cento é o desconto beleza 2,9 milhões liquidez média diária 120 mil investidores é a base atual aqui do status investe vocês viram que esse número já ultrapassou no atualizado tá e o rendimento sobre a cotação de 111 foi de 0,78 pagando 87 centavos que é o valor que ele vem tá pagando aí ó praticamente desde janeiro é o valor que ele tá pagando 87 centavos aí o dividendo caiu já explicamos isso aí para vocês beleza veja os vídeos anteriores nosso canal clique no joinha para deixar o seu gostei fiquem todos com deus e até a próxima